Hoje vamos falar de KNCR, um fundo de CRI da Kine, que possui exposição majoritária em CDI e que possui, na média, operações mais defensivas, perfil high-grade, ou seja, com baixo risco de crédito. Hoje o fundo está realizando a 11ª emissão de cotas, então vamos ver aqui ao longo desse vídeo se vale a pena essa emissão. Eu me aposentei com 30 anos, vivendo 100% dos meus rendimentos, e agora eu vou compartilhar o plano definitivo para você chegar lá. Se você também quer conquistar a sua independência financeira e viver de renda, não pode ficar de fora desse evento exclusivo. Em 2015 eu dei a minha grande virada, eu transformei meus investimentos em uma fonte de renda capaz de sustentar todo o meu estilo de vida. Me apositei jovem, mas não parei de trabalhar, porque o meu propósito agora é te ajudar a conquistar a sua própria independência financeira. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas promessas, mas aqui a diferença é que eu vou te mostrar o passo a passo, com dados reais e estratégias práticas de como você pode acelerar o dia em que seu estilo de vida será sustentado pelos seus próprios rendimentos. No dia 5 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou conduzir um evento ao vivo, revelador, onde você vai sair com um plano claro e prático para começar a construir a sua renda passiva. Vamos falar de estratégias que ajudaram milhares de investidores, mas que eu nunca compartilhei dessa forma antes. Se você quer viver de renda e alcançar a sua liberdade financeira, não pode perder essa oportunidade única. Toque no botão abaixo, faça sua inscrição e prepare-se para dar a sua grande virada. Eu vejo você dia 5 de novembro, às 8 da noite. Não fique de fora. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Sun Research. Trago para vocês mais um vídeo do nosso quadro Raio Fiz. Lembrando que o intuito deste quadro é analisar com profundidade um determinado fundo imobiliário, trazendo as suas principais características e especificidades, pontos de atenção, pontos de destaque, para te auxiliar quando do seu investimento. Então, vale lembrar que, embora eu seja um analista CNPI e possa realizar eventuais indicações, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Bom, pessoal, hoje vamos falar de KNCR, que é um fundo de CRI da KINER. E hoje o fundo está realizando a 11ª emissão de cotas. Como a gente pode observar aqui nos turnos emissões, o período de preferência vai até dia 30. Hoje eu gravo dia 30, então, quando vai ser publicado aqui na sexta-feira, provavelmente já finalizou esse período de preferência. Só que vai restar também períodos de sobras para quem participou do período de preferência, entre os dias 5 de novembro e 8 de novembro e o período público destinado a investidores em geral dos dias 18 de outubro até dia 27 de novembro. Vale lembrar também que a gente publicou o relatório para os nossos assinantes. Então, aqui na plataforma Sunemissões, vocês podem acessar o link que vai direcionar para a nossa área de membros. Em relação ao KNCR, vale destacar que hoje o fundo possui 7 bilhões de patrimônio líquido, cerca de 376,6 mil cotistas, uma liquidez média diária na faixa de 13 milhões nos últimos 30 dias. Hoje ele se posiciona como o segundo maior fundo de CRI do mercado, atrás apenas de CANIP, que é um fundo de crédito também da CNER, com exposição majoritária em IPCA, só que ele tem uma limitação que é destinada para investidores qualificados. O KNCR já é destinado para investidores em geral. Em relação à oferta, vale destacar que o custo é em torno de 2% em relação ao valor da emissão. Ou seja, considerando que hoje o fundo possui quase 380 mil cotistas e um patrimônio super robusto, quase de 7 bilhões, podendo até ultrapassar a CANIP após essa emissão, por mais que seja uma oferta destinada a investidores em geral, o custo de 2% é bastante competitivo, eu entendo que o fato dela ter esse valor aqui de R$2,00, jogando o preço da oferta para R$103,52, quando você vai olhar a cotação atual, hoje R$104,00 quando eu gravo, tem uma pequena diferença em relação ao preço de emissão, pode às vezes não justificar o investimento dos investidores comuns, a não ser que o investidor seja uma pessoa que possui um cheque maior e faça sentido ali entrar via mercado primário, dado que a liquidez de R$13,00 milhões pode ser não suficiente para algumas pessoas, embora na média eu entendo que o investidor possa fazer sentido ali comprar no mercado secundário. Agora a gente falando sobre o histórico do KNCR, quando a gente acessa a plataforma Mais Retorno para ver o desempenho histórico de KNCR, vale observar que o fundo ele apresentou um retorno ligeiramente superior ao CDI e ele vem performando em linha com o CDI no período e o que é reforçado também por essa tabela que a gente confeccionou com os dados da economática. Na prática, essa tabela aqui evidencia o quê? Essas colunas em vermelho são as variações mensais do CDI desde 2012, quando o fundo veio ao mercado. E a linha azul é o rendimento, que é do lado direito do gráfico, é o rendimento entregue do KNCR. Então, como o fundo possui uma taxa de CDI mais 2,16, alguma coisa assim, e aí se desconta a taxa de administração, que hoje é em torno de 1,08, taxa de administração de 1,08, e a taxa do portfólio, taxa de aquisição 2,16. Então, quando você desconta a taxa de administração desses 2,16, você vai ter um CDI mais 1,08 líquido, que vai ser entregue ali aos investidores. Então, essa linha azul aqui, ela evidencia exatamente isso, que o retorno do fundo, do KNCR, ele tende a ficar ligeiramente acima dessas variações do CDI ao longo do tempo. Outra coisa que é legal de a gente observar é o histórico da relação, evolução do PVP do fundo desde a sua criação. Então, na prática, ele apresentou um PVP médio de 1,01, ou seja, ele tem, ao longo do tempo, apresentado cotações próximas à sua cota patrimonial, ou seja, próximas ao seu valor patrimonial por cota. E aqui, ao longo do tempo, pode observar aqui que ele bateu o máximo de 1,16, ou seja, 16% de ágio, e ele chegou a cair a quase 23% de desconto, negociando ali um PVP de 0,77. E dentro do que a gente falou da correlação dos dividendos do KNCR em relação ao CDI, a gente pode também entender aqui o histórico do dividend yield do fundo. Hoje ele está na faixa próxima ali a 11,52, já chegou a bater 14,85, quando a Selic bateu 13,75. Eu tenho um rendimento médio de 9,26, que está bem próximo à Selic do período, então evidencia que, mais uma vez, que o KNCR tende a ficar próximo, ligeiramente acima do CDI, e ali, depois da pandemia, a Selic chegou a bater 2%, como vocês vão lembrar. Então, o dividend yield do fundo chegou a bater 13,8%. Lembrando que o dividend yield é um múltiplo que envolve preço e envolve rendimento. Então, o dividend yield é rendimento dividido pela cotação. Então, à medida que a cotação aumenta, o dividend yield diminui, e à medida que o rendimento diminui, o dividend yield também diminui. Então, é importante entender que o dividend yield é positivamente proporcional ao rendimento e negativamente proporcional à cotação. Então, entrando nos principais pontos de atenção e pontos de destaque, entrando aqui nos pontos de destaque do fundo, de KNCR, o primeiro ponto vai para a esteira de originação e estruturação de novos ativos, que a Kineia tem. Hoje, a gestora é bastante relevante no mercado, possui 17 anos de histórico, 132 bilhões de reais sob gestão, sendo que 32 bilhões são em fundos imobiliários, inclusive representando cerca de 35% a 40% dos CRIs no mercado de fundos de CRIs da indústria de fundos imobiliários. Então, ratifica mais uma vez a força e a esteira de originação da Kineia. E dentro desse requisito, a gente pode trazer também o prospecto definitivo dessa 11ª emissão de cotas, a qual ela prevê montante inicial de 2 bilhões, mais 25% do lote adicional, chegando, podendo chegar até 2,5 bilhões de reais, bilhões de reais, que é um volume muito expressivo. até para os parâmetros de Kineia. Aqui, na destinação de recursos, mostra que tem um pipeline robusto de cerca de 2,5 bilhões, 100% indexado ao CDI, com uma taxa de CDI mais 1,85. Então, se vocês vão lembrar ali, como eu falei anteriormente, é uma taxa abaixo do que é vista no portfólio hoje, de CDI mais 2,16. Já o segundo ponto de destaque diz respeito ao histórico consolidado do fundo, apresentando informações relevantes das movimentações das carteiras, dos devedores, quando tem alguma AGT, lá no relatório gerencial, a gestão traz essas informações, e lembrando que até o momento não apresentou nenhum risco de crédito. Todas as operações atualmente, quando eu falo no relatório gerencial aqui de setembro, estão 100% adimplentes e sem nenhum tipo de evento de crédito negativo. Então, como terceiro ponto de destaque, a gente pode citar um portfólio mais defensivo, operações na média com baixo risco de crédito, com garantias sólidas, garantias reais, está ali no mercado real, imobiliário real, e líquidas, ou seja, ela tem certa facilidade de fazer essa garantia em tornar dinheiro novamente para o fundo fazer novos investimentos em CRIs, que é o mote do fundo. Em termos de alocação setorial, a gente pode trazer que o fundo possui hoje 54,6% em escritórios, o lastro imobiliário em escritórios, 54,6% em escritórios, 21,4% em shopping centers, 10,7% em residencial, 6,1% em logística e 5,9% em residencial pulverizado. Então, para reforçar aqui, quando a gente olha o prospecto definitivo, esses aqui são três exemplos de operações de KNCR. Então, aqui, como pode observar, o centro de distribuição Sakamoto representa 111 milhões do portfólio, com uma taxa de CDI mais 257%, um galpão logístico. Essas operações aqui da Brookfield BR-12, possuem 1 bilhão e 250 milhões de reais investidos, uma taxa de CDI a 2,15%, referente a escritórios. Quando a gente olha aqui o resumo da operação, ela compõe uma parcela relevante do pacote de financiamento da aquisição pela Brookfield de um conjunto de 10 imóveis que eram detidos pela BR Properties. E, por fim, o terceiro exemplo aqui é o shopping Cidade Argin, que é um shopping, por óbvio, com 92,8 milhões investidos, só uma taxa de CDI mais 2,5%. Ou seja, são operações que ratificam o que eu disse anteriormente, das garantias reais, líquidas e sólidas. O quarto ponto de destaque diz respeito à taxa de administração de 1,08% ao ano, embora ligeiramente acima dos seus pares. Quando a gente faz a conta aqui, as despesas do fundo representaram 8,7% das receitas nos últimos 12 meses, o que é um patamar ótimo, que a gente considera ele entre 8% e 12% adequado. Então, 8,7% está próximo à banda inferior, ou seja, é um patamar adequado, sobretudo pelo fato de a KNC não possuir taxa de performance. Porém, vale aqui destacar que na DRE, o fundo não estratifica as despesas do fundo. Aqui, então, no caso, englobam também as despesas financeiras com alavancagem, as operações compromissadas do fundo. Ou seja, mesmo com a alavancagem, as despesas financeiras, as despesas totais do fundo apresentaram uma relação bastante adequada frente às receitas auferidas nos últimos 12 meses, reforçando aí o custo competitivo de KNCR. Seguindo aqui com o quinto ponto de destaque, vale trazer que o fundo possui 16 centavos por cota de reserva acumulada e juntamente com o fato do portfólio ser majoritariamente em CDI, 92% em CDI, mais 2,16%, traz uma maior previsibilidade de rendimentos aos investidores de KNCR. E, por fim, vale ressaltar aqui como sexto ponto de destaque que, antigamente, KNCR, como alguns outros fundos da gestora, só realizavam emissões na base de clientes do Banco Itaú. E, agora, eles estão conseguindo fazer emissões além do Banco Itaú e em outras corretoras também. então, antigamente, tinha essa restrição e não é mais uma restrição, é um ponto positivo que permite que outros investidores consigam participar das emissões em outras plataformas de investimento. Agora, entrando aqui nos pontos de atenção, como primeiro ponto de atenção, eu entendo que a gestão poderia trazer um guidance de distribuição visto que tem uma certa previsibilidade dos rendimentos por estar majoritariamente em CDI. Como segundo ponto de atenção, vem pelo fato de que a Kine, ela não faz uma reciclagem de ativos que poderia trazer ali uma compressão de cap e trazer grande capital aos investidores. Na nossa visão, é uma estratégia da Kine para ela se manter próxima aos devedores e, eventualmente, manter exclusividade com eles para novas originações, novos negócios. além de poder também ajustar o perfil da dívida à medida que vai passando esse período de relacionamento com os devedores. Por exemplo, se tiver algum evento extraordinário e a gestão precisar atuar ali, como ela tem o controle da operação, ela conseguiria atuar diretamente nessa dívida para ajustar os seus indicadores ou mesmo executar ali a garantia para reaver os recursos prontamente. Como terceiro ponto de atenção, como eu disse, a DRE não apresenta as despesas financeiras e seria também interessante apresentar o ganho real líquido das operações compromissadas, embora essas operações elas têm permitido alocações mais sérias pelo lado da Acneia. Com o quarto ponto de atenção, a gente pode destacar que possui uma alavancagem residual de 1,3% do patrimônio líquido, cerca de R$ 94 milhões, embora o fundo possua R$ 700 milhões em caixa, cerca de 9% do patrimônio líquido, e também é super importante monitorar as novas aquisições referentes a essa parcela em caixa proveniente da décima emissão de cotas, a gestão que inclusive traz um pipeline de R$ 655 milhões, uma taxa de 2,05%, então é importante monitorar se eles vão conseguir alocar esse recurso antes mesmo da finalização da décima primeira emissão de cotas, até porque o volume da décima primeira emissão de cotas é super expressivo também. Um quinto ponto de atenção especificamente sobre a décima primeira emissão de cotas, vale monitorar a celeridade e a alocação dos recursos e verificar também se a gestão vai seguir o guidance proposto, o pipeline proposto com aquelas taxas médias ponderadas. Também é importante observar a celeridade uma vez que a gestão a Kine ela fez novas emissões recentes tanto em Canuc e KNHY e KNSC e o próprio mesmo KNCR e há recursos em caixa em todos esses fundos e a gestão ela vem gradativamente alocando em novas operações. Então, pelo fato de ser uma emissão super robusta e volumosa é super relevante que a gente monitore a celeridade de alocação desses recursos embora o dinheiro ali em caixa seja bem remunerado também. Como sexto ponto de atenção vale destacar que o fundo possui 17,5% de exposição à operação ao devedor Brookfield BR-12 aquela operação que eu citei anteriormente que embora seja uma operação com um LTV de 63% com garantia de alienação fiduciária alienação fiduciária de cotas sessão fiduciária de recebíveis e fundos de reserva é um volume super expressivo de quase 1 bilhão e 250 milhões que é praticamente maior que muitos fundos imobiliários de CRIs por aí. Então, é um risco direcional que vale ser monitorado embora a KNCR possua aí um portfólio super diversificado com 69 CRIs e um volume super robusto que pode mitigar esses efeitos. De toda maneira é um risco de toda maneira um ponto de atenção a ser monitorado. E por fim como sétimo ponto de atenção o portfólio possui na média operações mais defensivas com baixo risco de crédito e em função disso apresentam taxas mais comprimidas ou seja em CDI mais 2.15 por exemplo. E em função disso o fundo ele tem de apresentar um ligeiro retorno acima do CDI. Hoje quando a gente compara a taxa Selic a 10.75% e o retorno previsto do fundo é como se ele estivesse entregando a CDI 110% do CDI isso pelo menos livre de imposto de renda. E se a gente for fazer esse valor como se fosse uma renda fixa ele varia essa relação para em torno de 129% do CDI. De toda forma é importante entender que ele tem essas taxas mais comprimidas em função da composição do portfólio mais defensivo. Então para finalizarmos aqui trazendo os pontos de highlight como eu tenho trago nos últimos vídeos como primeiro highlight o KNCR possui a disposição a esteira de originação à força comercial da Kine possui um portfólio super defensivo baixo risco de crédito em seus devedores e exposição majoritária em CDI. Então essa estratégia possibilita rendimentos mais previsíveis considerando essa posição indexada aos juros ou seja a CDI. Só que por outro lado já entramos aqui no segundo highlight em função dessa essa composição do portfólio mais defensivo as taxas médias ponderadas da carteira ela possui menor envergadura né então é um fundo ali que não vai te dar dor de cabeça né possui um portfólio mais diversificado garantias sólidas reais e uma boa previsibilidade de rendimentos porém vale ponderar se realmente essa relação entre risco e retorno de KNCR ela não está muito apertada em função da do baixo na verdade não tem desconto patrimonial ela está fundo negocia ali com um leve ágil em relação ao VP por cota vale ponderar se realmente vale essa esse risco de renda variável para essa relação mais apertada ali em relação ao CDI bom pessoal espero que estejam gostando desse quadro do Raio Fias espero que tenham gostado também dessa versão aqui de KNCR curta o vídeo compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue a outros investidores lembrando que feedbacks são super bem-vindos um grande abraço e até a próxima tchau